Muito se fala em desintoxicação, destoxificação, é o famoso detox. Tem muitas pessoas que ensinam muitas maneiras de fazer um bom detox. Você tem, por exemplo, detox de parasitas, remover parasitas do seu corpo, detox de metais pesados e várias maneiras de promover o detox. Hoje eu quero te dar uma dica muito importante relacionados a detox. Existem várias proteínas, várias enzimas que estão relacionadas ao processo de detox. O detox tem uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3. Não é simplesmente fazer um detox, digamos que meia boca. Não, você deve entender para você fazer um detox legal. O que é importante que eu quero ensinar para você aqui hoje, e que muitas pessoas não atentam para isso, é que existem várias moléculas, células do nosso corpo, que dependem do ferro para trabalhar. A hemoglobina, por exemplo, que é a nossa proteína carreadora de oxigênio, ela está no grupo M. Grupo M não é M de Maria, não. É M, E, H, E, M, E. O grupo que precisa de um átomo de ferro para funcionar. Por exemplo, a hemoglobina é uma dessas proteínas. Mas a gente tem a mioglobina e a gente tem algumas enzimas muito importantes no detox que também dependem do átomo de ferro, ou seja, elas são dependentes do ferro. E existem muitas pessoas no nosso dia, nos nossos dias, que estão deficientes ou insuficientes de ferro. Isso mesmo. Muitas pessoas, no seu exame, demonstram que elas estão insuficientes ou até mesmo deficientes de ferro. Principalmente as mulheres que têm um período menstrual muito longo e com um sangramento muito grande. Muitas delas têm a ferritina e o ferro cérico muito baixo. E isso é uma coisa muito interessante porque o citocromo P450, por exemplo, que está relacionado ao processo de destoxificação, ele depende do ferro. Isso quer dizer que se uma pessoa tem os níveis de ferro no corpo muito baixos, até mesmo o seu processo de detox, todas as proteínas, todas as enzimas que estão ligadas ao processo de destoxificação, elas vão ser prejudicadas. Por quê? Por causa da falta de ferro. Então, de repente, muitas pessoas não têm sucesso no processo de detoxificação porque elas estão carentes, elas estão necessitando, elas estão deficientes de ferro. E aí o processo de detox não vai funcionar direito. Não somente o detox, mas todas aquelas moléculas e células do nosso corpo que dependem de ferro. Caso, por exemplo, da hemoglobina, que transporta oxigênio. Quem está com deficiência de ferro está com anemia. E quem tem anemia tem fadiga, tem cansaço e esses sintomas todos relacionados. Mas isso também está ligado ao processo de destoxificação. Porque faltou ferro, o processo de destoxificação, ele fica comprometido. Talvez você não sabia disso, aprendeu agora. Já aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal. Tudo isso que eu acabei de falar pra você aqui agora, você aprende fazendo o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. A Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ela se preocupa em formar profissionais da área das terapias naturais que realmente entenda dessas terapias e que aplica essas terapias na sua própria vida, na vida dos seus familiares. Os mestres e professores da Faculdade Indústria da Saúde Brasil são experimentados. Muitos deles já foram professores universitários na área de atuação. Ou seja, tem uma bagagem muito grande pra ensinar pra você coisas interessantíssimas a respeito da saúde natural. E o mais interessante é que as aulas, elas são online. Você não vai precisar sair da sua casa, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador. E além disso, mais importante de tudo, é que as aulas são ao vivo. Ao mesmo tempo que você está assistindo, o professor está transmitindo de lá. Ou seja, você pode comunicar em tempo real com o seu professor e também com seus colegas de classe virtual. Você vai aprender várias terapias complementares alternativas dentro desse curso que tem uma duração de dois anos. No final desse curso, você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar na área da saúde natural como terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Então não perca tempo, faça sua inscrição. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, está cansado dos procedimentos habituais que a gente tem ao nosso redor, que não funcionam na maioria das vezes, essa é a sua oportunidade. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E receba mais informações a respeito do curso, mas não deixe de começar esse curso e colocar no seu currículo acadêmico mais uma profissão, que é muito interessante porque você sabe que a saúde, no Brasil principalmente, não anda muito bem. Ou seja, nós estamos tendo problema com a saúde no Brasil. Essa é a sua oportunidade. Faça já a sua inscrição e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.